Não, estúpido! Não, burro! Ah, não? Não! Fica disparado, disparado e etc! Um filho e uma filha, agora! Mas antes era só um filho! Não era da direita para a esquerda! Era só este no centro! Era só eu! O meu menino, o meu lindo menino! Que lindo, que lindo! Tão bonito, tão estético! Ai, que beleza! Antes era só eu! Ela não havia! Acabei de falar! Temos isto! Miúdo! É bonito, é? Não está nada mal!